Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Antes da gente continuar, já deixe aquele like se você apoia o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos lá! Atenção, Sétimo Anoé! Só quem acha que as meninas vão ganhar. Bom dia! Bom dia! Quem acha que os meninos vão ganhar? Bom dia! Tem que acreditar, cara. Tem que ter fé. Zero vezes oito. Uma vez oito. Duas vezes oito. Próximo. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Vai! Vinte e quatro. Isso. Próximo. Quarenta. Próximo. Muito bom. Próximo. Próximo. Seis. Próximo. Seis. Muito bem. Professor, e qual vai ser a divisão valendo o ponto aí? A gente vai ajudar uma pessoa que pediu no meu canal que eu fizesse a seguinte divisão. Vamos ver se vocês conseguem ajudar essa pessoa. Valendo dois pontos para a sua equipe. A primeira pergunta vai valer dois pontos e todos podem participar. Quanto que dá? Cento e vinte dividido por oito. Valendo. Ponto para as meninas. O nome dela é Mariana. É uma máquina de calcular essa menina. Professor, a resposta é? Quinze. Vamos lá, Mariana. Me ajuda aqui, Mariana. Professor, a gente começa olhando para o um. Como um é menor do que oito, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo. Forma-se qual o número? Doze. Doze. A gente faz a perguntinha, né, professor? Qual o número de zero a nove que vezes oito dá pertinho de doze sem passar, Mariana? É o um, professor. Duas vezes dá dezesseis, só que dezesseis passa. Então a gente vai ficar com um. Um é o primeiro algarismo do quociente. Uma vez oito é oito. Escrevo oito abaixo do doze. E, professor, depois eu faço uma subtração, né? Essa subtração é fácil ou é difícil? Você vai dizer que é fácil. Doze tira oito. Quanto que dá? Quatro. Quatro, né? Muito bem. Professor, e se eu não souber? Aí tu completa. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Quatro. Professor, depois de uma subtração, eu já sei. O próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. Que algarismo é esse? Zero. Forma-se qual o número? Quarenta. Aí a gente faz a perguntinha, né, professor? Qual é o número de zero a nove? Que vezes oito dá pertinho de quarenta sem passar? Ponto para os meninos. Demoraram para responder, ó. Aliás, tem dois pontos para as meninas, né? Que a Mariana ganhou. E tem um ponto aqui para os meninos. Demoraram para responder, Rony respondeu. Professor, vai ser o cinco, porque cinco vezes oito dá igual a quarenta. Muito bem. Escrevemos cinco no quociente. Cinco vezes oito é igual a quarenta. Escrevo quarenta abaixo desse quarenta aqui. E realizo uma subtração. Professor, essa é a mais fácil de todas. É mesmo? Por quê? Ah, professor, quarenta tira quarenta. Não sobra mais? Nada. Zero. Acabou. Não tem mais algarismo para baixar. Você pode até dizer que cento e vinte dividido por oito dá quanto? Quinze. A resposta, professor, é quinze. Por exemplo, Mariana, se você comprar um produto, digamos, um vestido, por cento e vinte reais. É um vestido bom, né? É um vestido de festa, né? Cento e vinte reais. Mais ou menos caro, né? E dividir o pagamento em oito prestações, cada prestação terá o valor de quinze reais. Professor, tinha uma maneira que eu pudesse fazer essa conta com cálculo mental, de cabeça? Claro que sim. Observe. Você quer dividir o cento e vinte por oito, né? Ó, cento e vinte. Você quer dividir por oito, certo? Esse cento e vinte eu vou escrever como oitenta mais quarenta, é ou não é? Cento e vinte você pode escrever como oitenta mais quarenta, certo? Oitenta mais quarenta dá cento e vinte. Se eu dividir por oito, é só eu dividir cada uma dessas partes aqui por oito, ó. É mesmo, professor? Vamos ver se dá o mesmo resultado. Quanto é que dá oitenta dividido por oito? Ponto pros meninos. Elias foi o primeiro. Oitenta dividido por oito é dez. E quarenta dividido por oito? Quem foi que respondeu ali? Marcelo. Aí, Marcelo, ponto pros meninos. Pera aí, professor, deixa eu ver se eu entendi. O cento e vinte é oitenta mais quarenta, certo? Se eu dividir o cento e vinte por oito, é a mesma coisa de eu dividir oitenta por oito, que dá dez. Quarenta por oito, que dá cinco, e depois somar. Porque dez mais cinco é? Quinze. Então, é isso aí, ó. Você poderia fazer com cálculo mental. Bastava pensar que o cento e vinte é oitenta mais quarenta. Eu quero dividir por oito? Oitenta por oito dá dez. Quarenta por oito dá cinco. E dez mais cinco é? Quinze. Então, dá pra fazer também com cálculo mental. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho